Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta na nossa série Fantasy Farm para terminarmos a ilha do Moinho. Como vocês podem ver pessoal, eu terminei a base da ilha aqui, adiantei isso, ficou bem legal, ficou como as outras ilhas. Bacanudo! E agora a gente pode focar na ilha em si pessoal. Bom, primeiramente o que eu quero fazer hoje são as pás desse Moinho, caras, e eu acho que eu vou aumentar esse tronco um bloco para frente pessoal, porque senão eu acho que quando eu fizer as pás ele vai ficar muito perto dessa parte aqui da varanda e eu não vou gostar disso. Então vamos lá, eu estou pensando primeiro pessoal, pegar aqui talvez um bloco de Stones Leve, vou pegar aqui também, ah vou adiantar, vou pegar lã e vou pegar cercas, beleza? Que é o que a gente vai utilizar para as pás. Então vamos lá pessoal, estou pensando primeiro em fazer meio que um crucifixo aqui assim e fazer isso aqui, olha. Pode ficar legal. Deixa eu ver uma coisa pessoal, deixa eu testar uma coisa aqui primeiro. Vou fazer de novo, tá? Fazendo de novo, aqui, aqui, e eu queria, sei lá, talvez fazer uma hélice maior assim, tá vendo? Não é hélice isso aqui, isso aqui não é helicóptero, cara, mas é porque parece um, vai ficar parecendo, né, querendo ou não. Hum, e aqui, olha, a gente faria isso aqui, olha, dois, dois, e dois. E mais dois para cá. Fica uma estrutura bem, bem, bem grande na verdade, né, eu fiz errado aqui porque, ah, fica como se fosse uma hélice mesmo, cara. Isso aqui vai ser uma hélice cabulosa, beleza. Ah, agora, a gente tem dois blocos de madeira já, eu estou pensando em contar aqui. Vamos contar por baixo o que é o melhor que a gente pode fazer porque a gente define a altura melhor olhando por baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez blocos. Acho que dez blocos de lã estão ótimos, né, pessoal? Tá, tá bom. Se quiser eu posso até colocar onze, eu acho, que não vai atrapalhar. Vamos lá, vamos de onze, então, que fica uma pá enorme. Não, vamos diminuir, vamos diminuir. Não gostei, não, achei que ficou muito grande agora. Vamos ver nove. Nove blocos. Curti, nove blocos eu curti, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Beleza, vamos ver se está tudo certinho, está alinhado direito. É, parece que está tudo do mesmo tamanho, né, pessoal? Pelo menos de olho parece, né? Agora a gente vai pegar a cerca aqui, pessoal. Vai colocar três cercas de altura nessa parte branca aqui, olha. Pra aparecer as pás mesmo nesse moinho. Tem várias formas diferentes de você poder fazer uma pá, pessoal. Essa aqui é uma forma diferente, eu nunca fiz assim com três secas aqui, eu quis fazer. A gente põe verticalmente. E o bom é que ficou um bloco de espaço aqui, né, pessoal? Ficou um espaço bom. Vamos ver, peraí, 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 pronto. Vamos ver as nossas pás aqui do nosso moinho. Vamos ver, vamos terminar aqui. Vamos ver assim que é mais fácil, eu acho. Isso, beleza. Coloca mais uma, mais duas, beleza. Opa, coloquei na madeira, não é pra fazer isso. E aqui, beleza, vamos lá. Beleza, pessoal, beleza. E agora pra terminar, a pá vem pra cá. Deixa eu ver aqui como que ficou, pessoal. As pás no nosso moinho. É, ficou bem interessante, cara. Ficou uma pá de moinho normal mesmo, né? Eu gostei. Talvez se a cerca fosse mais escura, ficaria melhor. Se você aí que tem um Minecraft 1.8 E quiser colocar uma cerca mais escura aí de cor de Spruce Wood Ou de Dark Oak Wood Eu, inclusive, sugiro fazer isso, tá? Agora que as pás estão prontas, pessoal A gente pode colocar aqui as portas, as janelas e etc. Só que antes de fazer isso A gente precisa fazer algo mais importante ainda Que é transformar esse círculo de terra aqui Numa área de terra natural, né? Porque isso aqui não tá natural nem um pouco Que a gente precisa fazer meio que um morrinho mesmo Transformar isso aqui num morro Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Muito simples Vai fazendo isso aqui, tá vendo, olha? Depois vai descendo assim, olha Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rápido Tá vendo, olha? Vai transformando a parada em algo natural Vai colocando terra assim Até ficar bem mais natural Vai fazer meio que umas escadas Uns degraus de terra assim Só que, como eu disse, de forma natural Sem parecer uma coisa geométrica demais Tipo esse círculo que tá aqui de terra Que vocês tão vendo nesse exato momento, entendeu? Então, vai levar um pouco de tempo Pra eu poder naturalizar esse morro aqui Mas assim que eu terminar Eu volto a falar com vocês Pronto, pronto, pronto E eu aproveitei, pessoal O que que eu fiz? Eu fiz aquele caminho aleatório Que todo mundo odeia quando eu faço em vídeo, né? Não sei porquê O povo tem um ódio disso aqui Então, eu fiz em off Aproveitei E tá aí o nosso morro natural Vamos chamar isso aqui assim, né? Morro natural, cara Ficou, ficou legal Ficou legal, ficou legal E o bom é que agora a gente tem espaço De solo pra gente poder fazer O resto da construção Que significa portas, janelas e blá 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 Vamos começar aqui fazendo uma portinhola Para o nosso noinho Isso aqui, olha Um, dois Isso, tá bom assim Beleza Legal, olha Legal Vamos colocar aqui Uma porta Cadê a porta? Cadê você? Porta, porta de madeira Achei você Danada Beleza Ah, não Deixa eu quebrar isso aqui, pessoal Fazer assim, bem melhor Caraca, isso aqui tá escuro Deixa eu iluminar isso aqui, pessoal Deixa eu iluminar isso aqui, por favor Sério mesmo, cara Se não Eu não sei nem como não deu o spawn de morcego ainda, cara Será que é por causa da altitude? Não, acho que não tem nada a ver Eu acho que não tem nada a ver Porque a gente tá num ponto bem alto do mundo, né Olha que legal essa vista, pessoal Olha que legal essa vista Nossa ilha tá ficando muito foda Quer dizer, nossa fazenda tá ficando muito foda Né Ah, deixa eu ver uma coisa, pessoal Se isso aqui ficaria legal Opa, é aqui É aqui Assim, tá vendo, olha Sei lá, daria um detalhe a mais, entende? Ah, eu acho que ficou bem-vindo Ficou bem-vindo, pessoal Agora aqui Aqui, pessoal, tava tendo a seguinte ideia A gente vem aqui e coloca Painéis de vidro normal Aqui não vai ter Hum, painéis de vidro Agora eu tô na dúvida Bom, vamos colocar primeiro painel de vidro Fiquei entre painel de vidro e cerca Mas vamos lá Vamos lá, vamos testar aqui Tá, tá beleza Por enquanto não tem nada demais Aí o que eu faria? Eu viria aqui Um, dois, três Vou colocar aqui Trapdoor E como vocês devem imaginar A gente faz meio que um canterinho aqui De flores Vamos ver se vai ficar legal Essas aqui, olha Vamos pegar azure Azure Não, eu acho que tá faltando cor, cara Tá faltando cor aqui A gente pode pôr mais cor Na verdade, pessoal Eu queria poder colocar Que isso, cara? Quebrou tudo aqui Eu queria poder colocar Essas flores grandonas aqui Tá vendo? Mas ela vai tampar a janela Então vai ficar esquisito Assim, tá vendo? Fica mais bonito Mas estampa tudo Entende? Então não tem como colocar aqui Opa, quebrei de novo Vandalizei tudo aqui Então como eu vou fazer aqui Pessoal Talvez É, pode ficar assim Pode ficar assim Fica legal Fica bacanudo Deixa eu pegar aqui a trapdoor de novo Pessoal Que eu esqueci Vamos lá Aqui E aqui Beleza Opa 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 Isso Beleza Invertido Aqui a gente põe as trapdoors E normalmente, pessoal Como eu tenho dito Em quase todos os episódios Dessa série Praticamente Obrigado pelo feedback positivo Viu, pessoal? Vocês estão gostando muito E isso me deixa Bem feliz Muita gente dando sugestão Aí Ah, Jess faz isso Faz uma ilha daquilo Faz uma ilha Desse jeito Então essa participação Significado que as Coisas estão no certo Aqui, né Nesse mapa Nessas construções Então Eu agradeço de coração, pessoal De verdade mesmo Será que assim fica legal? Fica bonito? Uma flor azul Vamos deixar uma flor azul aqui A flor azul Da paz Da harmonia Beleza Beleza, pessoal Beleza Agora a gente tem que subir Para a varanda Será que a varanda Não tem como a gente fazer Esse cercado Tem Não, tem sim Tem sim Vamos fazer assim Mesma coisa Vamos lá Vamos colocar aqui 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 Quebra aqui também Não, aqui não precisava Ter quebrado, não Opa Cai não, Jess Beleza Consegui sair Acho que eu tenho Muita dificuldade de sair Deixa eu ver E não atrapalha Olha que bom, pessoal Não está atrapalhando O caminho Fica no meio do caminho Entende? Isso está muito bom Aqui a gente põe Uma janela simples Deixa eu ver É, simples mesmo Pessoal Nada demais Objetivo é esse mesmo Aqui a gente quebra E Põe mais essa aqui Deixa eu ver aqui Pessoal Está tudo certinho Beleza E para terminar, pessoal Eu queria ver Se eu colocasse Umas cercas assim Aqui no meio Ficaria muito esquisito Ficaria Ficaria Meio que nada a ver Não combinando Se colocar isso aqui Mais janelas Três janelas de Jogo assim Jogo de três janelas É Podemos deixar assim Está dando um pouco de lag Quando eu estou colocando os blocos Eu não sei por que isso, pessoal Tem vezes que o Minecraft Dá isso mesmo Principalmente em mapas de construção Não sei por que Mas dá um lag na hora de quebrar bloco Só quando quebra, entende? Muito esquisito mesmo É O nosso moinho Ficou bacanudo, pessoal Eu gostei Eu gostei de verdade Do nosso moinho Mas a gente vai adicionar Mais detalhes aqui, pessoal Eu vou cortar o vídeo Mais uma vez Porque chegou a melhor parte De todas Aquele toque Que a gente vai dar Que vai deixar Muito com cara De ilha de moinho Que é Sapecar isso aqui De trigo, pessoal Vou colocar muito trigo Aqui Muito trigo mesmo Deixa eu pegar aqui Aqui E bom em mil Opa Opa Volto aqui Bom em mil Então Eu vou encher essa ilha Pessoal De trigo E já volto Pessoal A nossa ilha Tá ficando muito legal Pessoal Olha esse tanto de trigo Aqui espalhado Ficou muito legal Tipo a montanha inteira Descendo com trigo Assim Eu também mudei As janelas aqui, pessoal Porque eu achei Que a trapdoor Caia melhor aqui Pras paredes Tirava um pouco Do tanto de stone bricks Que tem Aí eu tive que acabar Diminuindo O canteiro de flores Mas não tem problema não Ficou bonito do mesmo jeito Deixa eu só fazer Uma coisa aqui, pessoal Que agora que eu percebi Eu vou plantar aqui Olha, em volta Deixa eu pegar aqui, olha Aqui assim, olha Esqueci aqui, olha Beleza A gente vem Ah, já secou? Sério? Ah, não, não Não foi não Trapdoor flutuando ali Mas tudo bem Depois ela sai dali Deixa assim Aqui assim Deixa A gente pode colocar Tua menos uma aqui, olha Só uma mesmo Desse jeito E do outro jeito Já tá bom Beleza, pessoal O nosso moinho ficou legal A ilha tá praticamente pronta A gente só precisa adicionar Alguns detalhes aqui Que eu quero fazer Deixa eu ver aqui Eu acho que eu fiz Uma cerquinha por aqui Eu quero fazer aquelas Cercas de proteção, pessoal Deixa eu ver como que eu fiz elas Quais materiais eu utilizei Que eu já me esqueci Ah, tá Era carvalho E expulso e wood mesmo Então deixa eu pegar os recursos aqui E vamos voltar Olha só de longe Que legal também, pessoal A nossa ilha do moinho Ficou show de bola Vamos lá, pessoal Eu queria fazer aqui assim Tá vendo, ó Aqui Será que Assim fica legal Mas no meio Um, dois, três Um, dois, três Não, vale a pena Me deixar assim Então vamos lá Aqui, aqui Aqui, beleza E acho que eu vou colocar mais um assim Olha Só pra Só de enfeite mesmo, pessoal Só de enfeite E pra terminar Eu queria colocar um posto de luz Será que aqui fica bom? Vamos colocar aqui Olha isso Aqui Um, dois Três Quatro Pega aqui Drop door Opa, fecha Deixa eu fechar aqui Que eu esqueci Aqui Vai colocando Só pra gente poder ter uma iluminação Na entrada do moinho Ia ficar legal Vamos ver Show de bola, pessoal E eu espero que vocês Tenham gostado do resultado final Da ilha do moinho Eu gostei demais, pessoal De verdade Achei que ela ficou bem bonita Ficou um moinho isolado Assim, na sua ilha própria Mas com os morros de trigo Aqui descendo Esse morro aqui Que a gente elevou o moinho Ficou muito legal Ficou muito bonito Eu espero mesmo que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai fazer a decoração Interna desse moinho Eu não pretendo fazer nada Muito grandioso, não Mas vai ficar legal Acredito eu, beleza? Então se você curtiu o vídeo Curtiu o resultado final Da ilha do moinho Deixe o seu like Seu favorito Compartilhe esse vídeo Pra ajudar a divulgar o canal Porque isso ajuda demais mesmo E não se esqueça, cara Se você que ainda não se inscreveu No canal Se inscreve Porque eu tenho várias séries legais Vários tutoriais de construção Legal também Então vale muito a pena Você se inscrever, beleza? Então fico por aqui, pessoal Muito obrigado pela atenção De sempre de vocês E esse foi o feedback positivo De sempre de vocês E até a próxima Falou E fui, galera Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho